dois mil e dezessete. Prepare-se para ouvir Ezequias Soares, Cleiton Pomeranin e Valmir Nascimento, além de muitos outros especialistas em educação cristã, no nono congresso nacional de escola dominical, de doze a quinze de outubro de dois mil dezessete no Rio Centro, plenárias, seminários e workshops com destaque para análise e celebração dos quinhentos anos da reforma protestante. Faça já sua inscrição, vagas limitadas, informações vinte e um dois quatro zero meia sete quatro zero zero ou cpadeventos ponto com ponto BR. Nono congresso nacional de escola dominical, um evento com a qualidade cpade. Subsídios, lições bíblicas, jovens. Lição oito, depressão, um mal do nosso tempo. Saúdos amados irmãos, professores da escola dominical, superintendentes, pastores, com a paz do senhor. Hoje estudaremos a lição número oito, depressão, um mal do nosso tempo. Que doença terrível tem atingido milhões de pessoas em todo o mundo. A depressão, ela se constitui hoje num problema de saúde pública mundial. Nós vamos estudar com os nossos alunos nesta aula sobre esse mal que tem assolado e tem perturbado muitas famílias. Porque as pessoas que têm algum familiar que sofre de depressão, sofrem juntos com elas. E nós vamos ver primeiro o que diz o texto do dia. É um texto muito conhecido. Salmo 46, versículo 1º, que diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. A síntese diz o seguinte, a depressão é uma doença que aflige os crentes e não crentes. Já foi considerada o mal do século. A agenda de leituras é muito importante para que o aluno tenha uma ideia do assunto como é apresentado na Bíblia. Vamos agora à agenda de leitura. Na segunda-feira, o texto sugere o abatimento da alma. Alguém que estava abatido. O que é que acontece com essa pessoa? Na terça, é o convite de Jesus àquele que está cansado e oprimido. Na quarta, a Bíblia nos mostra Deus como nosso refúgio em meio à dor. Na quinta, o texto sugere o desprezo pela vida em meio ao sofrimento. Possivelmente, Jó passando por um processo depressivo. Na sexta, o mesmo Jó demonstra confiança em meio à sua grande dor. E no sábado, o salmista vai dizer que os que confiam no Senhor são como o monte de cião que não se abala, mas permanece para sempre. Confiança em Deus como forma de debelar todos os males que assolam a alma. A depressão, queridos e amados irmãos, professores, é uma realidade com a qual a igreja deve lidar. E no meio dos nossos jovens, é possível que haja algum ou alguns que estejam passando por esse problema, os seus alunos, que Deus te use para que você revele essas verdades tão importantes da palavra de Deus para eles. nós temos alguns objetivos nessa lição. Primeiro objetivo, mostrar o que é a depressão, seus sintomas e tratamentos. Depressão não é tristeza, depressão não é falta de apetite, depressão não é vontade de ficar calado. Isso tudo podem juntos formar os sintomas da depressão, mas depressão não é só isso. Nós vamos estudar nessa lição o que é a depressão. E isso me parece, querido professor, ser de muita relevância, inclusive para que se possa identificar nos seios das famílias as pessoas que estejam em algum processo depressivo. Objetivo número dois, explicar a respeito da psicoterapia aplicada por Deus por ocasião da depressão do profeta Elias. Nós temos na Bíblia Deus criando uma estratégia para curar o profeta Elias de uma profunda depressão. E por fim, apresentar alguns cuidados que nos ajudam a evitar a depressão. O livro que foi escrito como subsídio para a lição aborda de maneira profunda o assunto. E eu sugiro, querido professor, que no seu ministério você invista na qualificação, adquira essa literatura e repasse para os seus alunos, porque há dados científicos da OMS, dados de alguns médicos que são bastante relevantes para você transmitir ao seu corpo de discentes. A sua missão que recebeu de Deus, de dar aula, deve ser feita com bastante esmero, como recomenda a palavra de Deus. Vamos aqui, então, aos tópicos que são mencionados na lição. Item 1. A dor invisível. O que é depressão? Depressão é uma dor invisível e intensa que atinge a alma do homem. É uma dor que não tem uma causa primeira. É uma dor profunda, é uma dor que estrangula. A depressão, ela pode ser desencadeada por uma causa conhecida como a morte de um ente querido, a perda de um emprego, uma injúria ou mesmo uma questão fisiológica, a ausência de algum componente químico no nosso organismo. Pode existir um desencadeador, um elemento que trouxe a depressão. Mas a depressão, ela, quando se mantém, ela se mantém autonomamente. Ela é uma dor intensa, profunda, inexplicável, inalcançável, que para ser curado, Deus precisa intervir. E nós temos a convicção que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Esses sintomas que podem identificar a depressão estão presentes de forma muito intensa na sociedade. Tristeza profunda, profunda, acessos de choros, irritação, insônia, dentre outros. E às vezes é preciso procurar a ajuda médica e até tomar medicamentos, mas sempre confiando no Senhor. Deus é o agente que cura depressão. Depressão, somente Deus pode tirar o homem e a mulher desse fosso tão terrível. Por isso, dileto, professor, você que tem recebido esse chamado de Deus. Tenha autoridade do Senhor para falar aos seus alunos as verdades do Senhor sobre esse assunto. Deus pode livrar o homem do abismo mais profundo, da masmorra emocional mais triste que ele possa estar vivendo. As emoções das pessoas podem estar num momento de muita, muito conflito, de muita conturbação. Mas Deus pode reverter o braço dele, pode alcançar o poço mais profundo. Glória seja dada ao seu nome. Então, é uma dor invisível, que tem sintomas terríveis, mas que pode exatamente ter um tratamento medicamentoso. É importante, havendo depressão, que o médico sempre seja consultado, mas sabendo que o Senhor é quem cura toda sorte de enfermidade. O objetivo número dois está em conhecer a psicoterapia de Deus. O tópico um é necessário para saber do que se trata. Que problema é esse? No livro nós temos isso de maneira mais aprofundada. Mas agora vamos ao tópico dois, a psicoterapia de Deus. E aqui o texto da lição está em 1º reis, capítulo 19, no qual Deus trata com o profeta Elias. E nós, de forma sintética, colocamos aqui aquilo que Deus fez para livrar o profeta de um quadro depressivo. A primeira coisa, o fortalecimento do corpo. Como mencionou-se, a priori, um dos sintomas da depressão é a falta de apetite. O corpo se enfraquece, a alma se enfraquece. Mas a Bíblia diz que Deus mandou um anjo até onde estava o profeta Elias e disse assim, levanta-te e come. 1º reis 19, 5. O anjo tocou Elias depois, pela segunda vez e disse as mesmas palavras. E aí o Elias se levantou, comeu e foi o primeiro passo da psicoterapia de Deus para libertar o profeta daquele quadro depressivo. Logo após, nós vemos Deus cuidando de um outro aspecto da vida do profeta Elias. Ele precisava verbalizar o problema que ele estava enfrentando. Ele precisava compreender em que lugar ele estava. E aí o Senhor pergunta, Elias, que fazes aqui? E Elias vai destilar toda a sua tristeza, que ele estava sozinho, que Deus tinha deixado ele sozinho e todos os outros que serviam ao Senhor estavam mortos. Deus fez Elias falar. E aí, queridos irmãos, logo em seguida, Deus trata a alma do profeta e mostra a ele que ainda tinha um propósito especial na sua vida. E Elias recobra o ânimo e o Senhor diz assim, vai, volta pelo teu caminho, vem e unge Azael, rei sobre a Síria. Deus coloca um novo propósito na vida do profeta Elias e ele se sente útil mais uma vez para o Senhor e é libertado daquele problema que o desmotivara e que o fizera pedir, inclusive, para morrer. Querido professor, seja usado por Deus, se algum aluno seu, algum parente desse seu aluno está em depressão, ele precisa de ajuda, eles precisam de ajuda e você pode ser o instrumento de Deus para falar essa palavra e o Senhor pode libertar aquele que estiver preso em alguma masmorra emocional. E por fim, o que pode nos ajudar a evitar a depressão? E aqui são três itens. O primeiro, conhecer a Deus, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza e é socorro bem presente na hora da angústia. A segunda coisa, ler a palavra de Deus, se fortalecer em Deus, porque a palavra de Deus é como espada que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração e aí quem conhece a palavra de Deus vai ter uma grande arma na luta contra a depressão e por fim, viver em comunhão fraternal. Esse ponto é fundamental. No livro que foi escrito, nós já mencionamos, há uma profunda abordagem sobre esses aspectos, citando alguns escritores que já passaram por esse problema. Então, a igreja é como uma espécie de comunidade terapêutica, a comunhão e o amor fraternal nos ajudam a enfrentar esses momentos difíceis de abatimento. Então, como enfrentar a depressão? Estando perto uns dos outros, viver a comunhão, são coisas que vão se somando no processo, na psicoterapia de Deus para libertar deste mal tão tremendo que aflige tantas pessoas. Todos estão sujeitos ao sofrimento e às enfermidades. Somos limitados e muitas vezes não suportamos a perda de um ente querido, uma traição, a perda de bens materiais, porém temos um Deus que nos ama, que não nos abandona nos momentos difíceis e deseja nos curar. Que Deus te abençoe, que você tenha uma aula muito feliz e que os seus alunos sejam profundamente impactados pela palavra de Deus. Amém. CPAD, a editora da Escola Dominical.